Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 6 de maio, foram sorteadas as oito escolas que irão participar no segundo semestre deste ano da 31ª edição do programa Parlamento Jovem, promovido pela Escola do Legislativo. As instituições de ensino selecionadas representam as regiões do Litoral, Nordeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Sul, Meio Oeste e Oeste do Estado. Em plenário, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, realizou o sorteio de maneira virtual. O Parlamento Jovem é uma escola de cidadania e traz os jovens para mais perto da vida pública. Inclusive, muitas leis estaduais, inclusive em vigor, foram iniciadas justamente para a deliberação do Parlamento Jovem, que é uma iniciativa muito importante da Escola do Legislativo e que faz um trabalho louvável, porque é sempre importante desmistificar a política, tirar o olhar pejorativo da política e mostrar de perto para os então jovens parlamentares como é que é o dia a dia do processo legislativo, como é que se elabora uma lei, é uma imersão em termos de processo legislativo e, por via de consequência, é um olhar importante para os jovens a respeito das questões constitucionais, do direito administrativo e do dia a dia do funcionamento do Parlamento. Foram selecionadas as instituições de ensino CEIN Noé José dos Santos de Lages e as escolas de educação básica Maria do Carmo Lopes de São José, Solon Rosa de Curitibanos, Presidente Médici de Joinville, Alberico Azevedo de São Miguel do Oeste, Barão de Antonina de Mafra, Manuel Gomes Baltizar de Maracajá e Professor Carlos Mafezoli de Guabiruba. As escolas, elas se inscrevem, qualquer escola do Estado de Ensino Médio pode se inscrever e aí é feito um sorteio de oito colégios, porque são oito, a gente divide por oito regiões, em cada região dessas um colégio é sorteado e desses colégios elegem cinco estudantes que são os que virão aqui na próxima edição, que é no segundo semestre do Parlamento Jovem, passar uma semana aqui conhecendo a atuação, o funcionamento, como funciona a Assembleia Legislativa.